Olá amigos, em patrulhamento pela comunidade da Barreira, um indivíduo chamou a atenção da nossa equipe e efetuamos a abordagem. Para nossa surpresa, ele já era um velho conhecido da carreira do crime. E ao ser abordado, confessou que foi vítima de desafetos, sendo surpreendido com três disparos de arma de fogo, que atingiram dois nas costas e um no braço. E mesmo assim, tentou enganar a nossa equipe. Mas o que ele não esperava é que nós faríamos uma entrevista com a sua namorada e uma amiga, que foram até o local da abordagem. É aqui, a gente deve ser no WhatsApp, né? É, aqui é no WhatsApp. É. 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 Mas isso aqui não é só dar para a rua o PSV, mas é só me cagando O que foi a presa da outra vez, né? E aí, tá onde? Tô de boa Tá de boa? Tá bom, e tu de onde agora? Tava vindo até a minha casa Bora aqui, na barreira ou não? O que você tava fazendo aquele dia lá na Bragança? Tava vindo pra casa Tinha comprado aquela caminhada de poço Comprou aquele dia lá? É Mas e aí, depois disso? Suar Que as drogas, tá dentro? Não, porque tá ficando nossa Tá, ó Olha tudo como é que tá aí? Não, senhor Não, senhor Não fez? Não E anda sem documento? Esqueci em casa, ia trazer Não aprendeu ainda, né? Não, aprendi Tá andando com documento? Tem tatuagem, viu? É Aonde? Aqui no braço Só no braço? No pescoço e na perna E esses palhaços aí? De mão metralha aí Foi baleado, meu braço não estica não, senhor Foi baleado quando? Há dois meses atrás, senhor Aonde? Um encapuzado lá na Vila Han, senhor Meu braço não estica não, senhor Boando, senhor Boando, tá aí, senhor É bem aí mesmo, onde você tá deitando, senhor Puta como, por favor, senhor Tu que tava roubando de moto lá, né? Não, senhor Como? Como é aquela situação lá que os caras deram tiro lá que tava roubando de moto lá? Não, tava lá Não, tava lá no boy Eu Lá no bar do boy? É, tava lá no boy O Malu já chegou balinhão, encapuzado de calça Quem passou? Um encapuzado É? De calça, de capacete Sozinho? Sozinho na moto? É, sozinho Já tive a mão do guidão Já começou a mandar, assim, né? De todo mundo Aí, cara Tô triste no nível, mas eu consegui correr ainda Mas Vamos pra trás Mas e aí? Tá zoado ainda? Mas tô zoado, senhor A mão não estica não Estica mais a mão? Tem menos até, senhor O osso quebrou, senhor O que o osso quebrou? O meu osso do braço Mas e aí? Não ficou engessado, não? Fiquei, né? O Natal Ficou sacanagem, a família tava suja Eu tirei Lá vou colocar de novo Fiquei engessado, cara Já tá procurando o que fazer já de novo? Tô na hora, senhor Eu tomei nas costas Dois nas costas e um no peito, senhor Porra, mano Nem porque Eu morri porque não dei ruim e fiz, hein? Ele te deu outra chance aí, mano Pra tu viver Tomou quantos tiros, tu? Três, senhor Três tiros? Três tiros, senhor Dois nas costas e um no braço Quem morreu lá? Ninguém morreu Só tu foi baleado? Não sei Depois disso Eu caí lá no beco Lá na frente Aí só sei que o menino Fiquei lá Pra te buscar, então Qual que é a fita? Falei 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 na Febem? É, na Febem E aí? Aí sai isso, mano Aí depois daquele dia lá com o simulado? É Depois daquele dia lá Mas sai o mesmo dia? Aquele dia lá Aí depois daquele dia lá Eu tava lá no boy De madrugada A gente fez aquela lanchonete que tem lá E o maluco já virou Da... 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 Já começou a... Atirar já Já virou da José Mineiro Ou já atirando lá no badboa? Na reta da banca lá É? É, tinha mó bancona lá Aí eu tava de costas sem moscana aí Já catou no meu braço Dei nas costas Isso das costas, varou ou parou aí? Parou no peito Parou no peito E aí os osso do peito? Não Não Só... Só pegou pele só? É, pegou só carne Agora ele pegou o peito aí, mano Era pra tá no inferno já, hein? E aí, qual vai ser agora? Vai seguir firmão ou... Ou tá revoltado? Quer cobrar essa dívida aí? Não, sabe não É não? Tá de porra? Não sei Tá ligado que vai buscar os caras, né, mano? Eu não sei não quem é Não sabe? Não sabe quem é, cara Não sabe onde tu tava errado? Como é que a gente te acha assim quando a gente quer? Hã? Não tá nada, senhor Tu acha que nós é trouxa? Não tá nada, senhor Tô de boa Qual que é a biqueira que tu tava traficando aqui? Tô de boa Tô ficando aqui na barreira, senhor A da barreira ali? É Olha lá pro fundo ou essa da esquina aqui? É da barreira lá em cima do morro, tá ficando aqui É lá em cima do morro, então É lá em cima do morro, então Ah, lá não Ó, os caras só guardam Tu não ia vender lá? Tô de boa agora, senhor Tá, mas tu tava vendendo aonde? Já trafico na quebra, não trafico mais, não, senhor Tu tava vendendo aonde? Eu vou te perguntar mais uma vez Tu tava vendendo aonde? O local? Não, eu vendi aqui na quebraram Tá, mas o local, aonde que é? Acho que é isso, no morro, senhor É aquela da... É Do postinho ali? É Do lado do postinho? É Não, é a loja lá em cima A loja lá em cima do morro Tem que seguir o morro Mas estamos ligados que os caras não estão traficando lá Os caras só guardam lá Vem com a sacolinha pra cá e ficava do lado do posto Não, aqui no posto não, aqui no posto é chave ali Daí cima do morro ficava lá Ali fica pro ponto de droga ali Eu não sei já fazer mal, pode, eu já fui preso, senhor Então antes de ser preso, sai? Tem colo mais, é quando tá ficando ali, gente Que isso Eu acho que ele vai fazer bala lá, com as fitas lá Não sei Ficava lá, com as fitas lá Não adianta jogar com essa foto Tava só ali, senhor Tava armado? Tava armado? Tava armado? Tava com oitão, isso A molecada lá fica só com oitão? Tava com oitão Só oitão só? Só oitão Tem mais ninguém sozinho lá com oitão? Tava com oitão aí com as drogas Entendeu? E o olheiro fica aonde, o água? Hã? O água fica aonde? Lá em cima também, senhor Lá de cima ele não vai conseguir ver nós aqui Quando vocês passam no pé ele vê Mas lá no pé, lá aqui não O pé é aqui, senhor Aqui ele já consegue ver ela de lá de cima? É, senhor Mas tá com o radinho ou tá com o celular? Hã? Tá com o radinho ou tá no celular? Hã? Tá com o radinho ou tá no celular? Hã? Tá com o radinho eles? Hã? É isso, senhor Eu sei qual é isso Ou tá no celular? Tá mandando pelo celular, não é? No grupo Nossa Tá com o radinho mesmo? Não sei, é Fala aí teu nome aí pra ele Não E como nunca vai ser diferente Maldo protegido é o seu protetor O que ele não esperava Era que sua namorada e sua amiga Entregassem mais um crime Que ele havia cometido no dia anterior E mesmo assim Continuou mentindo para a nossa equipe Oi? Ele mora na casa dele, eu moro na minha Aqui na barriga não? Sim Você mora aqui? Hã? Eu moro aqui, tá lá Tá ali? Hum Como é que você sabia que ele tava aqui? Oi? Porque me falaram Passaram e te avisaram Que é o Mike de bike lá da camisa do time, né? Não, foi outra pessoa Foi outra? Mas e aí, como é que ele tá agora? Tá normal, tá de boa Depois que aconteceu esse negócio aí, tá de boa O que que aconteceu? Hã? O que que aconteceu com ele? Ele foi pego ontem, né? Pegaram ele ontem Que ele tava com o celular, mas foi solto Pegaram ele ontem e ele foi solto? Foi por causa de um celular Celular roubado É Então ele continua roubando, né? Não, eu acho que ele comprou de alguém o celular roubado Não, ele falou pra gente que não Ele falou que continua roubando Ah, então eu não sei Ele falou que continua roubando e não vai parar não Ele falou que já não morreu uma vez, agora ele vai continuar Tá quanto tempo foi? Oi? Tem sete meses que eu tô com ele Eu tava com ele quando ele tomou os tiros? Oi? Sim Quando ele foi preso a primeira vez, você tava com ele também? Da primeira... não Comigo ele nunca foi preso não Não? E ele anda pra quem é ele? Não dá pros amigos dele, ué? Os membros de sempre, porque ele sempre roubou Ah, eu não sei, eu não posso ficar A mulher dele não sabe Ué? Eu tenho que saber o que ele anda Eu não vou perguntar pra você Tem que confiar no cara que tu anda, né? Como é que tu vai confiar no cara que tu anda, né? Não é que tu vai confiar no cara que tu anda, né? Daí na rua, não tá vendo o que tu faz, né? Mas da amizade a amizade, né? Eu não posso so proibir ele da amizade dele É aí Bom, até pra tu ficar ciente que ele continua na mesma vida, né? Não vai durar muito, né? Então, acho bom tu... trabalha? Pois trabalho É uma surpresa? Não Não Tendo problema com a justiça? Não, jamais Já foi? Já não Graças a Deus não Acabei de vir do trabalho Vocês mulheres de bem aí, tudo tranquilo assim, morrando pros caras assim, né? É Não vai durar muito, já sabe, né? Então... Tá na hora de parar e não escuta Tá na hora de mandar andar, né? Manda andar, pô Tanto homem no mundo aí, pô, vai ficar se envolvendo com ladrão Ele já falou ali, não, mano Ele falou, tomei os tiros, levantei, fui preso ontem, não deu nada e vou continuar assim A gente libera ele Tá aí no teste, então vem pra cá de canto Com o Brasil 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 No teste, vo 26h Quatro pernas Onde prós? Foi aqui na Quebrada, na S19, aí perto uns caras me pegando lá na praia, entendeu? Ah? E aí? A pessoa pegou lá na praia e já me levou só isso, que baixou naega assim, sei fora Aí tu vai falar pra mim? Não, tô passando Transparença agora Não, agora, agora tu prefere, tu prefere ser zudado do que… Não, não faio nada Pro Way tudo já peré do cara A gente raicae pisou sim Simona do que que O que que tu continua fazendo, pô? Tudo errado, pô Tudo errado, não Tô pelo nada não Ah tu foi preso ontem, não tá fazendo nada Tava pro celular roubado, eu não sabia assim Pô, não quer ser uma roubada, eu vou comprar na loja Tu vai comprar de nós, tu acha que não é roubada Pareceu uma mamão, compra isso, mano E cadê o celular? Tá prendido? Tá prendido aí, ó Vai lá, vai lá vai Aqui, ó Como já sabemos, todo jovem que entra no mundo do crime dificilmente sai Ou ele vai continuar cometendo crimes até dar sorte de ser preso Ou, infelizmente, ele vai para a pedra, como a grande maioria E chegamos ao final de mais um episódio que mostra o trabalho da Romu do Guarujá E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora Um grande abraço e até o próximo